Legal. E só para a gente ir para o final, eu queria falar duas coisinhas. Sobre ser espala, né? Que você é espala de duas grandes orquestras aí. O que você acha que o cara precisa para ser espala? Dá para ser amigo de todo mundo sendo espala? Não, mas aí que está. Ou espala é o cara que ninguém gosta? É que quando uma pessoa quer fazer bem feito alguma coisa, ela se torna um pouco chata, né? Mas tem o líder e tem o chefe, né? Exato. Tem que saber lidar e saber perceber quando uma pessoa precisa do chefe e quando a pessoa precisa ser o líder. Eu gostaria de ser sempre líder, mas às vezes precisa ser chefe. O que eu posso melhor explicar, né? Claro que eu quero. O líder é aquele que vai conduzir o naipe, né? Vai conduzir o naipe e o naipe vem com ele. Por quê? Porque está alinhado com as ideias, com os gestos musicais, com um bom entretenimento do naipe, né? Entrosamento. Entrosamento. É, entrosamento. E o chefe é aquele que manda. Vai fazer isso. Não, não precisa mandar. É só você convidar o seu naipe a tocar. Conectar as pessoas. Você precisa convidar a pessoa. Eu lembro muito bem que nos masterclasses de regência, todos os maestros convidados que faziam esses masterclasses falavam, A principal qualidade do maestro é convidar o músico a participar da música, né? Porque se o maestro chega impondo as coisas, ele desagrada o músico. Então o músico faz por... Tem uma barreira, né? Exato. Ele faz por obrigação. Ele não faz por gostar do que está fazendo. Ele não faz por gostar do que está fazendo. Ele não faz por gostar do que está fazendo. Ele não faz por gostar do que está fazendo.